Bom pessoal, o meu amigo já está aqui novamente. Quando você resgata um carro parado há muito tempo, a respeito dos freios, você pode ter dois tipos de problemas. Ou você pode se deparar com a falta totalmente do freio, né? Às vezes você resgata carro e aqui não está totalmente sem freio. Ou, no caminho inverso, você pode se deparar com o freio travado. Qual coisa não é? É. Que é o que aconteceu aqui. Porque, curiosamente, ela veio rodando até aqui em casa. Lógico, puxada, mas ela veio rodando. Depois que nós lavamos, curiosamente, essa roda aí travou. Só ela. E a gente arrasta o carro ali e ela não vem. Ela vem arrastando a roda. Claro, o pneu também acabou murchando aí, porque ficou muito tempo parado. Mas, essa roda está travada. Então, o Reginaldo já trouxe as ferramentas. Como eu disse no vídeo anterior, é as ferramentas que me faltam. Que é o cavaletinho. Isso aqui é muito bom, viu? Uma marreta. Barra de força. Três cortes. Isso aqui, pessoal, é aquela porca 36, ó. Que você precisa para soltar aqui, ó. Muita gente precisa dessa porca. Se você for tirar, desmontar a campana traseira aqui, você automaticamente vai precisar dessa porca. E de muita força e também de uma barra. Cadê aquela barra? Eu pus ali na frente. De uma barra bem grande aí, para fazer força. Porque o carro está parado há muito tempo aí, então vai estar duro para sair. Esse soquito é o mesmo que tira o volante do motor. É a mesma porta. Ah, mesmo tamanho. Bom, nós vamos soltar então. Ó, está até fora de centro o negócio. Tá. Essa roda, é, essa roda também está condenada, tá vendo aqui? Está podre aqui, ó. Então agora vamos ver aí se vai soltar o negócio. Vamos pegar a chave. Vamos lá. É o passo. E sem derramar uma gota de rum. Ah, eu pensei que ia ter que usar a barra ali, cara. Eu também. Que coisa. Mas está bem oxidado. Tá. Ficou muito tempo parado debaixo de chuva aí, solta, não? Para soltar essa porca, você também pode eventualmente precisar de um tônico cavalo power. Rosquinha Racer fica louco. Cara, beleza. Vamos pôr no ar isso aí. Vamos lá então. Pessoal, esse macaquinho é um macaquinho barato que você encontra aí, mas ele é muito bom. Ele, ele é um mini jacaré, né, portátil, que você pode levar aí no carro. Ele é muito prático, seguro e fácil de usar também. Muito bom, vale a pena aí. Eu preciso comprar um desse logo logo aí. Vamos posicionar aqui. Uma coisa importante, um erro que o pessoal comete, é vir apoiar no assoalho. Ah, não, é. Ou aqui nessa asa. Isso aqui era para o macaco original. Isso, é. Aquele macaco martelo. Então, macacos que tem mais força e que tem um ponto de apoio diferenciado como esse, você tem que vir num ponto sólido. É. Nossa, o pessoal coloca no assoalho, cara. Aí abre um buraco, sai lá dentro. Sai, é. Se o assoalho já estiver enfaquecido, pior ainda. Ah, não. Aí abre um buraco, sai lá dentro. Então ela tem a barra estabilizadora traseira aqui ainda, não sabia que o pessoal arrancava fora? Porque ela trava as buchas, ao invés de arrumar a pessoa tira a cor. Até porque essas buchas é difícil de encontrar ali. Ah é? Ah, como você falou cara, fiquei chateado com aquela história das peças por carburador. Inclusive pessoal, lamentável hoje a dificuldade de encontrar peças de reposição para carburação dupla, até simples mesmo, muito difícil. A quem lembra não acha quase nada mais. Nem junta. Nem junta, mas o básico do básico já não... esquece, só na internet. Olha aí, ali tem uma corda que eu amarrei, mas eu amarrei só para arrastar ela para trás, porque eu não estava dando para apurrar. Eita! Bastante sujeira aí! Eita! Olha só. Como é da Honda, para 36. Vamos acordar! Vamos lá! Tire de mão, está solto? Ó, pessoal, tem que bater nessa bordinha aqui, tá? E se conjunto sai, isso aqui é a campana, né? Tá. Pra quem não conhece. Certo. Como o Edu falou aí, ela travou aqui. Então aqui a gente vai ter que acordar ela, porque tem alguma coisa segurando. Tem. Como não é o freio de mão, as lonas devem estar coladas aí por algum motivo. Aqui já soltou. Certo. Esse lá tá mais difícil. Como eu disse, ela veio andando, eu acho que depois que lavou, deve ter entrado água em algum lugar aí. Ela ficou cinco anos tomando chuva. Então, isso que eu não entendo. Você lava com uma mangueira de ardinha lá atrás. É isso que eu acho estranho. Eu não sei se... Eu não lembro se eu acionei o freio de mão. Pessoal, ali ó, a entradinha pro ar quente ali. Claro que já tá desativado, mas... Ela tinha ar quente original. Ô, Pedro, você tem um desengripante aí? Tenho. Eu comprei um desengripante. É... Pessoal, não compensa você comprar um desengripante muito pequeno. Comprar logo aquele grandão igual que eu comprei aqui, ó. Isso aqui é o seu desengripante? É. É que eu ganhei de brinde no posto aí. Troquei óleo e veio isso aí. O meu... O meu grande já acabou. É o seguinte, ó. Eu vou pôr um desengripante por trás, aqui pra pegar nas lonas, tá? Por essa fresta. Agora, vocês nunca devem fazer isso num carro, obviamente, num carro que tá rodando. Né? É óbvio que você vai perder o freio. Certo. O nosso caso aqui, esse carro não vai rodar tão cedo. Então, tudo isso vai ser trocado. Né? Certo. Ah, sim. É... Isso aqui é mais pra gente conseguir soltar porque não tá saindo. Tá. O meu desengripante acabou. Certo. Certo. O meu desengripante eu dou pra vir aqui. Por favor Tá preso, hein? Eu falei pra vocês tomarem o torno com o Cavalo Power antes de vir aqui. Mas eu tomei. Tem que tomar mais, hein, torno. Tem que aumentar a doze, meu Deus do céu. Meu café é da manhã, Cavalo Power. Puro? O que tá acontecendo? Tá duro mesmo, hein? Cara, eu acho que a gente vai ter que aquecer aqui com o maçarino. Ô, louco. Tá tão travado assim. Tá. Caramba. Tá colado na roda. O que aconteceu, cara? Engraçado que tava girando essa roda aí. Observa aqui. Esse é o momento aqui. Tem que ter um racho que não fui eu que tá tratado. Ó, isso é a lona. É, exato. Ela movimenta junto, ó. Viu? Sim. Ela vem junto. Ela volta, é. Ela vem junto com a campana. Ah, deu uma pausa. A gente já foi ali na, na, tomar um, um, mais um pouco de tônico Cavalo Power. E a gente agora retornou aqui ao serviço. Agora parece que vai sair, né, Ginal? Vamos, tamo tentando. Eu tenho, né, adotei uma técnica aqui que me veio na cabeça agora, assim. Você pode pegar uma chave de fenda grande. Tá. Ou algo similar que você tiver aí. Coloca entre o espelho e a campana vai fazendo isso aqui, ó. Esse é um caso extremo. Tá colado de verdade. Pai, dificilmente a pessoa vai ter que chegar nesse ponto. Uhum. Né? Mas a lona tá colada de verdade, ó. Se você quiser mostrar aqui, Pedro, ó. Peraí que eu não tô conseguindo. Conforme a gente movimenta, a lona vem junto. Ó como ela mexe aqui. Isso aqui é a lona. Tá. Que tá aparecendo atrás desse racho. Não foi nós que quebrou, já tava quebrado. Uhum. É, você já vai ter que trocar. Mas, ó, a técnica que eu percebi que tá funcionando é o seguinte. Vai fazendo essa forcinha aqui e vai acordando aqui, ó. Vai acordando a campana e ela começou a se soltar. Vai acordando com a marretinha. Tá. Vai acordando com a marretinha. O Pedrinho, acho melhor soltar a fleira de mão lá dentro. Vou soltar então, peraí. Não dá. Tá complicado, hein, cara? Ó, aqui é o seguinte. Não é a lona que tá se movimentando. Ela... O que tá se movimentando é o conjunto mecânico lá dentro. A gente só tá arrebentando ele. Mais do que já tá. Cara, de um jeito ou de outro, tudo isso vai ter que ser refeito, né? Ah, sim. Então, cara, nós vamos ter que passar o maçarico aqui em volta. Não vai ter como. O maçarico é pequeno, ele é fraquinho, então precisa de paciência, né? Ele vai ligado no gás de cozinha, viu, gente? Cozinha. Se tiver um bujãozinho pipoqueiro é mais fácil. Melhor, né? Então, é... A campana é uma peça bruta, né? Precisa de mais paciência. Sim. O material dela é bem grosso, né? Aqui é que tá saindo fumaça por dentro, quer dizer, tá reagindo lá na lona. Exato. É o que a gente quer. Técnica pra usar o maçarico é a gente aproveitar sempre a ponta mais azul da chama. É o ponto mais quente, é onde tá azul. Tem gente que já tá desloca isso aqui, ó. Ah, não, é. Assim não é tão quente quanto assim, ó. Tá. Às vezes a pessoa pensa quanto mais perto, mais quente, né? Ah. Só fumaça. Aí, pessoal, ó. Os sistemas da campana rebelde. Você já viu alguém usar maçarico pra soltar a campana? Olha, na internet, não. Nem pessoalmente, né? Nem eu, é que não tem mais recursos. É. É os sistemas. A gente poderia usar um sacador grande. Pra pegar nas bordas, né? Apoiar no centro e trazer ela pra fora. Só que a lona tá colada, a gente ia acabar destruindo... Destruindo tudo. Todo o conjunto mecânico lá dentro, né? Já, sim. Pronto. Só que não tá soltando. É. Impressionante, né, mano? Tá vendo a velha que vira, né, já? Aham. Olha lá, ó. Vamos lá de lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, não vai pegar fogo em nada não, tá? Claro, todo cuidado é pouco. Você precisa observar se ninguém passou uma mangueira de combustível por perto. É, a linha de combustível eu desativei. Eu vou ter que passar nova. É, mais pro pessoal, né? Ah, sim, com certeza. Muitas vezes não foi a pessoa que passou uma mangueira, a pessoa nem sabe onde ela tá. Então observa se não tem nada perigoso perto. Não é bem uma fagulha, mas gases que estejam suspindo no ar ali, sabe? De repente um carburador com excesso, ele deixa gases levitando aqui em volta, né? Sim. Então se você sente cheiro de gasolina no seu carro com frequência, jamais faça isso, cara. Vai explodir o quarteirão aí. O próprio cheiro é inflamável. Ah, sim. É, é. O cheiro não é meramente o cheiro. O cheiro são partículas suspensas no ar. Então, muito cuidado. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.